Forma-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento da Ministra da Saúde, Nízia Trindade. Minhas amigas e meus amigos, boa noite. A Organização Mundial da Saúde declarou no dia 5 de maio que a pandemia de Covid-19 não é mais uma emergência de saúde pública de importância internacional. Depois de termos passado por um período tão doloroso, nosso país recebe essa notícia com esperança. Ainda vamos conviver com a Covid-19, que continua evoluindo e sofrendo mutações. Mas temos há mais de um ano a predominância em todo o mundo da variante Ômicron e suas sublinhagens, sem o agravamento do quadro sanitário. Temos uma redução progressiva do número de hospitalizações e óbitos, resultado da proteção da população pelas vacinas. Neste cenário, entende-se que o momento indica uma transição do modo de emergência para um enfrentamento continuado, como parte da prevenção e controle de doenças infecciosas. As infecções pelo vírus Sars-CoV-2 vão continuar e devemos manter cuidados. Portanto, sistemas de vigilância, diagnóstico, redes de assistência e vacinação precisam ser fortalecidos. Um alerta, é hora de intensificar a vacinação. As hospitalizações e óbitos pela Covid-19 ocorrem principalmente em indivíduos que não tomaram as doses de vacina recomendadas. Por esta razão, o Ministério da Saúde, ao lado de estados e municípios, realiza desde fevereiro um movimento nacional pela vacinação de reforço para a Covid-19. Esta é a forma mais eficaz e segura de proteger nossa população. Precisamos estar unidos pela saúde, em defesa da vida. Muitos foram os obstáculos ao longo desta pandemia. O pior impacto foi a perda de tantas vidas e saber que muitas poderiam ter sido salvas. Infelizmente, no Brasil, perdemos mais de 700 mil pessoas. 2,7% da população mundial vive em nosso país, mas tivemos 11% do total de mortes. Outro teria sido o resultado se o governo anterior, durante toda a pandemia, respeitasse as recomendações da ciência. Se fossem seguidas e cumpridas as obrigações de governante, de proteger a população do país. Não podemos esquecer, precisamos preservar essa memória para poder construir um futuro digno. Neste momento, quero agradecer a todas e todos que lutaram em defesa da nossa sociedade, arriscando a própria vida, principalmente antes do desenvolvimento de vacinas. E se as vacinas foram responsáveis por salvar vidas, devemos agradecer aos cientistas e aos laboratórios que as desenvolveram e as produziram. Um agradecimento especial ao papel desempenhado no Brasil, pelo Instituto Butantan, pela Fiocruz e pela Anvisa. Mesmo com todos os desmontes da ciência e tecnologia, nossas universidades e institutos de pesquisa não mediram os esforços na busca de soluções. Devemos agradecer também aos governadores e prefeitos que não se deixaram levar pelo negacionismo e contribuíram decisivamente para o enfrentamento da pandemia. E também a sociedade civil que se engajou nesse processo. Apesar do negacionismo, dos ataques à ciência e da política de descaso, muitas vidas foram salvas devido ao SUS e ao esforço sem limite das trabalhadoras e trabalhadores da saúde. A todos agradeço, em meu nome e em nome do presidente Lula, que tem se dedicado, desde o primeiro dia de nosso governo, à política do cuidado e ao fortalecimento do SUS. É hora também de aprendermos as lições dessa pandemia, de fortalecermos o Sistema Único de Saúde, o maior sistema universal de saúde do mundo. De nos prepararmos com programas consistentes para futuras epidemias e emergências sanitárias. De fortalecermos nossa capacidade científica e tecnológica. E de superarmos as desigualdades sociais, que fazem com que a pandemia atinja de forma desigual àqueles em situação social de maior vulnerabilidade. É hora, sobretudo, de valorizarmos a vida, a saúde e a cultura democrática. Vamos atuar juntos, governo, trabalhadoras e trabalhadores da saúde, comunidade científica e toda a sociedade, para preservar a vida e melhorar as condições de prevenção de doenças e promoção da saúde. Brasil, união e reconstrução.